a reincidir, nós não temos outra coisa a fazer, seu presidente, se não requisitar a prisão dele. E por falar nisso, eu quero aproveitar a oportunidade para encarecer a Vossa Excelência, todos os esforços no sentido de defendermos a absoluta segurança do empresário da Precisa. Nós precisamos garantir a segurança de vida do dono, do proprietário da Precisa, seja de qual modo for, garantir uma segurança de 24 horas, quem sabe, seu presidente, até o final dos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito, para quê? Para não incorrermos em prevaricação. Eu vou requerer a Vossa Excelência, vou requerer a Polícia Federal, vou requerer ao Supremo Tribunal Federal, seja lá quem for, para garantir 24 horas, todos os dias, segurança de vida para os proprietários da Precisa, que será alvo a partir de agora, porque é uma testemunha muito importante. Os fatos estão gritando a sociedade. Nós precisamos garantir a segurança de vida dele, da mesma forma que o Estado brasileiro, senador Fernando Bezerra, garantia quando da Operação Lava Jato e quando estava à frente dessa operação, o ex-juiz Sérgio Moro, a sua segurança de vida 24 horas, porque era um alvo iminente. Nós temos que garantir a segurança de vida do proprietário da Precisa, uma empresa atravessadora que teria levado 500 milhões de reais num contrato feito com o governo, condenável sobre todos os aspectos. Mas, seu presidente, é muito importante isso, para que nós sabemos os métodos que nós estamos enfrentando, que essas pessoas enfrentarão, para não incorrermos na repetição do que ocorreu com o próprio Adriano da Nóbrega, nós precisamos garantir a segurança de vida dele. Presidente, pela ordem. Pela ordem, senador líder Fernando Bezerra. Senhor presidente, eu queria fazer algumas ponderações, tendo em vista as afirmações feitas pelo relator, senador Renan Calheiros. Em relação à fala, ao pronunciamento do ministro Nix, eu discordo completamente das afirmações do senador Renan. Eu apenas ponderaria, já que amanhã nós vamos ouvir aqui o deputado e o irmão, que deverá trazer informações referente ao que a CPI, a comissão e todos nós queremos investigar e esclarecer, que esse requerimento de convocação do ministro Nix pudesse ser apreciado após ouvido esses depoimentos. isso, na próxima segunda ou terça-feira, não tem nenhuma dificuldade para que o ministro possa trazer aqui as suas explicações e a visão do governo em relação ao que se quer investigar, que é esse contrato com a Barac Biotec. E a posição dessa empresa, a Precisa, em relação a isso. Sobretudo, para avaliar as afirmações que o senador considera como coação à testemunha e, evidentemente, que nós queremos garantir a integridade, a segurança de todos os depoentes que possam vir aqui. A segunda observação que eu queria fazer era mais um esclarecimento. Eu queria saber se os empresários da Precisa requereram a proteção de vida, sugeriram isso ao relator. As informações que eu tenho é que não, que a Precisa, o empresário está em confinamento, como foi informado ontem aqui pelo presidente da comissão, e está absolutamente à disposição para poder refutar todas as colocações que o relator acabou de fazer. Senador Fernando, o que eu coloquei não foi isso. Eu disse que para não incorrermos em crime de prevaricação e, sendo o proprietário da Precisa um alvo indiscutível, num processo desse que nós estamos vivendo, com ameaça pública... Porque a V. Exª já está julgando, a V. Exª já está dizendo que a Precisa está incorrendo na prática de crime. dizendo que para não prevaricarmos, para não prevaricarmos, para que essa testemunha o empresário solicitou, para que essa testemunha importante, como era importante o Adriano da V. Exª. Isso é uma narrativa política, nós temos que garantir a sua segurança. É uma narrativa política que o professor de excelência está fazendo. Srs. senadores... É um episódio isso, comparando o episódio da Precisa com o episódio de Adriano. Srs. senadores... O professor de excelência está constantemente em contato, o advogado do seu Maximiliano está em contato com a CPI, hoje de manhã mesmo, solicitou a participação dele em todas as sessões da CPI, disse que não seria possível, porque nós temos aqui um controle sanitário dentro da CPI, não é possível a gente ter tanta gente. Então, para não prevaricar, porque não creio em prevaricação, até porque não fomos comunicados pelo depoente que ele está sofrendo alguma coisa, ele não pediu, não solicitou. Eu prevaricaria, senador Renan Carlos, ele me pedisse se eu não tivesse nenhuma atitude, está certo? Então, não há prevaricação nesse caso por parte dessa mesa. Eu pediria para que entrasse em contato com o advogado do seu Maximiliano, perguntando a ele se ele precisa de proteção policial. Caso precise, a CPI irá requerer, porque essa questão prevaricar, como se eu tivesse sido avisado, e eu não fui avisado de nada, não posso eu tomar a iniciativa de... Eu fui avisado ontem e pedi para os irmãos e a família do deputado, que solicitou a CPI, e eu já encaminhei à Polícia Federal o pedido para a proteção a ele, como também encaminhei à Polícia Federal ontem, um pedido para saber se houve algum pedido por parte do Palácio do Planalto ou de ministro, para que se abrisse algum procedimento em relação aos documentos que, segundo o depoente amanhã, está certo? Nós fizemos isso. Nesse caso específico, senador Renan, eu não posso, por exemplo, o senador, o ex-governador Wilson Witzel, os advogados pediram proteção. Quando eu disse quem ia, veja bem, eu pedi, disse, olha, vamos ver, não, eu não quero esses. Aí ontem eu li uma matéria que ele disse que só vai depois se tiver proteção, não sei o quê. Então, veja bem, nós temos que ter, sinceramente, quando a pessoa pede e está, eu nem ouvi ainda o Maximiliano, ele não veio aqui e não falou nada. Então, eu acho que nós podemos aguardar, mas mesmo assim, com a sua recomendação, senador Renan, irei pedir para que os advogados, a Secretaria da Mesa entre em contato com os advogados, caso, e eu quero isso por escrito, por favor, para que eles respondam por escrito para a gente. Caso ele não peça, não tem o porquê demandar esse tipo de solução se ele não quiser. Se ele quiser, lógico que iremos demandar na mesma hora. Mas é muito importante, presidente, eu cumprimento a sua sensibilidade e ponderação, mas é muito importante, é muito importante que o senhor Maximiliano, e se estiver nos ouvindo, fique advertido de que ele é uma testemunha muito importante dessa comissão parlamentar de inquérito, tá? Muito importante, de uma negociação que envolveu, já se sabe, muita gente, muita gente, inclusive um atravessador, coincidentemente ele próprio, que teria feito um contrato de 500 milhões de reais, de uma vacina que, infelizmente, é a mais contestada das vacinas, inclusive rejeitada pela própria Anvisa. Então, para não ter amanhã problema de consciência para dormir bem, fica o registro que, como relatou, fiz aqui nessa comissão, de que acho que pela importância dele, assim como o Estado disponibilizava segurança 24 horas por dia para o Sérgio Moro, o que deveria ter feito com Adriano da Nóbrega e não fez, ele pode ser vítima de qualquer coisa, porque ele é uma testemunha, repito, importantíssima. Mas eu cumprimento a sua excelência, presidente. Obrigado, senador Marco Rogério e, em seguida, o senador Randolfe. E aí eu vou pedir para a gente ouvir já os nossos convidados que estão aqui, por favor. Senhor presidente, apenas algumas considerações face às muitas manifestações que estamos ouvindo aqui no âmbito dessa CPI, especialmente com relação a esse caso da Covaxin, que me parece ser o maior fake news até agora no âmbito dessa CPI. Eu tenho observado aqui que tomam como verdade uma informação sem conferir os fatos, sem checar as provas, colocando sob suspeita o trabalho de um conjunto de servidores do Ministério da Saúde, além dos dirigentes da pasta. A maneira como esta CPI está agindo, senhor presidente, contribui para o travamento da máquina pública, ao apagão das canetas, face às acusações sem provas que partem daqui. Investigar, sim. Pré-julgar, não. E nós temos visto isso aqui no dia a dia. Chegou uma informação, vossa excelência deu entrevista hoje e ouvi, citou até que eu estive lá. É verdade. Agora, qual é o papel do investigador? É sair acusando ao Léo? Não. O papel do investigador... Senador, o senhor deve ter ouvido bem que a gente coincidente... Gente, eu te puxei aqui e disse, vamos lá, tomamos café. Não é verdade? Nós não sabíamos nem que a pessoa estava... Eu não conhecia, aliás, você que disse que ele era deputado. Eu não sabia que ele era deputado. Estou, estou... A entrevista de vossa excelência, eu não estou me referindo a ela, estou referindo o que está acontecendo aqui dentro. Agora, as acusações... As acusações estão acontecendo aqui, ouvimos agora pouco, o Brasil inteiro ouviu, como se já tivesse uma sentença em relação a esse fato. Repito, nós ainda não apuramos. O que vejo aqui é uma operação acusatória grave, sem lastro nos fatos, mesmo porque não se apurou ainda e o relato e o que nós ouvimos agora pouco aqui, inclusive do relator, são acusações graves, praticamente sentença antecipada. Em outros tempos, senhor presidente, isso era prática comum, gerou os escândalos que o Brasil conhece. E o que me parece é que muitos aqui imaginam ser o caso. Como ontem está acontecendo hoje, o Brasil mudou, novos tempos, práticas diferentes. Não há qualquer acusação de corrupção contra o governo até esse momento. E eu sou a favor que se investigue. Nesse caso, sou a favor que se investigue profundamente. E o ministro Salles... Mas não dá, senhor presidente. Não dá. Fazendo o quê? Brincando de boneca, era isso? Não dá, senhor presidente. Não dá, senhor presidente. É de boneca mesmo. Para ter aqui na CPI, ser um instrumento de pré-julgamento. Tome os fatos na medida dos fatos. Olhe para o processo. Se alguém aqui tiver o cuidado de fazer isso, vão encontrar a verdade, que é a única coisa que nos interessa. Agradeço, vossa excelência. Eu vou ouvir, por último, o senador Randolfe. Presidente, eu só queria sugerir para o senador Onix, venha a esta comissão, só o venha na condição do convocado. Sim. Não será convidado. Eu, senador Margot Rogério, apesar de alguns insistirem em dizer que a CPI está indo para o lado errado, eu tenho sido muito cauteloso, eu não tenho pré-julgado. Por mais que me pergunte, eu digo, olha, é bom ouvir, até agora tem uma versão dada pela imprensa, não foi na CPI, uma versão dada pelo ex-deputado. Eu tenho interesse em ouvir o irmão dele, que era técnico da lá. É? E tenho, é, e tenho uma versão dada pelo ministro Onix. O que nós estamos aqui atrás é do fato verdadeiro. As versões não me interessam. A versão, eu estou cansado de ler versões em inquéritos, que fazem lações e previsões e não sei o quê. É por isso que eu vi o presidente. Não, só um minutinho, senador. Nós estamos aqui atrás de fatos verdadeiros. A versão do deputado, que ontem, essa versão foi dada numa entrevista a uma rede de TV, está certo? E horas e muitas horas depois o governo se posiciona através do ministro Onix. Eu não quero aqui pré-julgar, mas com certeza absoluta eu acho que muitos pontos, inclusive, quando eu citei seu nome, porque o ministro Onix disse que era, ele andava aqui pelo Senado. Boa Excelência é testemunha que eu nunca vi ele aqui, eu não conhecia, sou sincero. Você que me alertou dizendo que ele é deputado. Ele até brincou que nós somos do mesmo partido, mas você apoia e eu rompi, porque você viu a forma como ele falou, você é testemunha. Não é verdade? Eu estava até, eu não entendi, a pessoa veio aqui e se convidou para vir. Eu fui tomar um café com o Boa Excelência, eu te puxei. Bora limar comigo? Deixa aí e tal. Mas eu espero que as versões dadas, tanto por um quanto por outro lado, possam provar essas versões, e essas versões virem fato de verdadeiros. Então, por exemplo, apenas para confirmar o que o V. Ex. está falando, eu realmente fui com o V. Ex. à antessala da CPI, ele estava lá com o relator, e nós ficamos por um momento ali, e na sequência eu saí, e ficaram lá. Mas eu disse que você saiu, mas ele disse que eu vou derrubar essa república, ele disse para o V. Ex. é isso. Ele fez em algum momento essa afirmação? Não, fez essa afirmação. Ele disse para a V. Exª, eu tenho provas e vou derrubar a república. Ele disse em alto e bom som. Eu tomei um susto, porque eu não sabia quem era. Eu até perguntei para o Marcos, e aí disse, bom, você me explicou depois. Presidente, por favor. O senador Luiz Carlos Reis, antes do senador Jorginho, tem o senador Randolfe. Randolfe primeiro? É o senador Randolfe primeiro. Ok, tudo bem. Eu vou ser lento. Não? Pode dar para ele, você quer? O senador Luiz Carlos Reis ou o senador Jorginho? Qual dos dois? Eu, Presidente, só queria fazer uma consideração aqui. A V. Exª ontem disse no Antagonista, agora pegamos o governo, a máscara caiu. Diz Osmar Aziz, é o antagonista dizendo. Então, então, vamos ter que... Não, 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 a máscara caiu, eu nunca disse isso. Não tem isso aí, não é verdade. Tem que chamar a atenção do antagonista. Não, eu não vou chamar a atenção de ninguém. Nós precisamos. Não, a máscara não está usando, não. Não, e nem a minha máscara, nem o que eu estou usando aqui, caiu e eu nunca dei uma declaração. A máscara, a máscara... Eu devo ter dado... Eu defendo que a máscara caiu, eu tenho que estar reputando. Até porque esse Luiz Miranda é conhecido aí, diz que é muito lobista. Não, eu não sei. Então, ele tem que vir... Ele não frequenta a minha casa, ele frequenta a casa do Bolsonaro. Peraí. Não, 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 eu não sei a casa do Bolsonaro. Não, não, ele frequenta a casa do Bolsonaro. Ah, não sei. Não, não, não faça isso. Não faça isso. Não é pré-julgamento, não. A gente tem que avaliar... É, 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 é. Ele falou... Analisar tudo para depois falar. É cedo para fazer conclusões. Não, 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 eu estou dizendo isso. Agora, senador Jorginho, eu lhe asseguro que eu nunca disse que a máscara caiu. Eu dei... Pode procurar todas as entrevistas que eu dei ao vivo ontem. Mas essa frase não é sua, presidente, quando o senhor disse... Agora pegamos o governo. Não. Não tem essa... Não tem essa... Eu nunca disse isso. Então, o antagonista... Eu nunca disse isso. Eu não posso dizer isso. Eu tenho responsabilidade. Se tem uma pessoa que tem que ter responsabilidade aqui, sou eu. Eu não pré-julgo. Eu já disse isso dez vezes em todas as entrevistas. Está escrito no antagonista, presidente. Tudo que o antagonista escreve... Não tem que chamar atenção só dele. Não, eu não vou chamar atenção de ninguém. Tem 500 entrevistas, eu nunca falei isso. Pelo contrário. Hoje de manhã me perguntaram. Já é possível investigar o presidente? Eu falei, não sei se é possível. Não sei se é possível. Eu não tenho ainda o esclarecimento jurídico para isso. Agora, você se apega a uma frase e vem dizer que esse cara... Esse cara não anda na minha casa, não. Não é meu amigo, não. Não anda de moto comigo. Pois é. Presidente, duas questões. A primeira é o seguinte. Nós estamos protocolando um requerimento solicitando a análise técnica feita pela Anvisa em relação ao laboratório da Bharat Biotech, na Índia. É importante os autos da inspeção feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em relação a esse laboratório. Além disso, eu considero importante ouvirmos, senhor presidente, iremos protocolar requerimento nesse sentido aqui nessa comissão, ouvirmos a área técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob as condições desse laboratório. Causa espanto para todos nós, presidente, que o governo tenha se antecipado nos procedimentos em relação a Bharat Biotech, a Anvisa, precisa... É tanta empresa, senhor Humberto. Ainda tem mais uma ainda no meio, que é uma que tem sede no paraíso fiscal que pediu adiantamento de 45 milhões de dólares. E que faz vacina pra gado. E que faz vacina para bovinos, né, na Índia. Tem sede no paraíso fiscal. Então, é necessário algumas providências que eu estou encaminhando a essa comissão parlamentar de inquérito. Primeiro, a quebra do sigilo bancário dessa offshore, dessa empresa que tem sede no paraíso fiscal, que já aplicou um golpe no Paraguai. Já aplicou o golpe no Paraguai. Essa quebra de sigilo fiscal, a quebra de sigilo bancário, se tiver operações desta empresa aqui no Brasil, que temos informações, que tem operações desta empresa também no Brasil, apesar de ser offshore. Então, é importante identificar a atuação desta empresa e, por isso, protocolo o requerimento nesse sentido. Adicionalmente, protocolaremos o requerimento também para pedir a análise técnica, já reitero, feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária nos laboratórios da Bharat Biotech, com a vacina em Nova Delhi e ouvirmos aqui também a área técnica da Anvisa sobre como foi este procedimento. Por fim, senhor presidente, só para deixar claros os fatos, nós, em nenhum momento, essa comissão parlamentar de inquérito, a mim, ao relator Renan Calheiros, ou o senhor, ou outro membro, pensou em convidar o deputado Luiz Miranda do DEM. Bem, nós, levantamos a possibilidade da convocação do senhor Luiz Ricardo, servidor do Ministério da Saúde, a partir do depoimento que esse senhor prestou ao Ministério Público Federal, falando de procedimentos indevidos na aquisição dessa vacina Covaxin. No depoimento do senhor Luiz Ricardo é dito o seguinte, foi pedido para mim a exceção da exceção em relação a essa vacina. Na terça-feira, o senador Renan me informou que ia protocolar o requerimento de convocação, concordei com o senador Renan. Em seguida, o deputado Luiz Miranda do DEM procurou essa comissão parlamentar de inquérito, dizendo que tinha mais informação, informando, inclusive, essa comissão parlamentar de inquérito, algo que nós não sabíamos, que ele era irmão do deputado, perdão, era irmão do servidor concursado do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo, e informando, informando que tinha notícias a mais a prestar essa CPI. Entre estas notícias a mais que tinha, a de que tinha comunicado pessoalmente o presidente da República, da fraude em curso do Ministério da Saúde. É por isso que resolvemos convidar também o deputado Luiz Miranda, e reitero, o deputado Luiz Miranda do DEM procurou essa CPI, V. Exª relatou agora como ele procurou a V. Exª, procurou o senador Renan Calheiros e outros membros. Não, não, senador, ele não o procurou. Coincidentemente, ele estava lá na antissala, eu não sabia nem que ele estava lá. Eu cheguei lá e conversei lá, estava o Renan e tinha outra pessoa lá, não sei quem estava lá junto com o Renan, não me lembro. E entrei eu e o senador Marco Rogério. Então, para completar, eu não tenho o telefone do deputado. Então, para completar, o deputado Luiz Miranda do DEM, que veio até a CPI, que procurou se dispor a comparecer e a falar na CPI, pela circunstância do irmão. E ontem, o ministro da Casa Civil, Onix Lorezoni, do DEM, do mesmo partido deputado, eu acho, né? É do mesmo partido deputado. A sacou um conjunto, ele pode acusar, tem um, parece, presidente, tem um, os dois são do mesmo partido, ele pode ter as divergências que tiver, embora sejam do mesmo partido, mas o problema é que não é aceitável a ameaça à testemunha. E a fala ontem do senhor ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, no meu entendimento, senhor presidente, claramente, fere o artigo 4º, parágrafo 1º, da Lei 1579, de 18 de março de 1952, Ipsiliter, que diz o seguinte, inciso 1 do artigo 4º dessa lei, impedir ou tentar impedir, mediante violência, ameaça ou açoadas, o regular funcionamento de comissão parlamentar de inquérito ou livre exercício das atribuições de qualquer dos seus membros, pena reclusão de 1 a 3 anos, conforme o artigo 329 do Código Penal. Por isso, eu quero só reforçar aqui a advertência feita pelo senhor relator, pedir à vossa excelência que essa comissão parlamentar de inquérito advirta que não vai aceitar qualquer tipo de obstrução à atuação, quer dos seus membros, quer de quaisquer que sejam as testemunhas que venham prestar depoimento a essa CPI. Senhor presidente, senhor presidente. Só para fazer um comunicado, eu acabei de ligar para um jornalista que, de vez em quando, sempre pergunta sobre as questões do jornal, do antagonista, o senador Jorginho. E ele me comunicou agora que o colega dele disse que ouviu falar e publicou. Veja bem aonde nós chegamos. Eu nunca dei uma, nunca daria uma declaração dessa, e não é nem minha forma de falar. O negócio de se a máscara caiu. É muito prematuro para você fazer qualquer prejulgamento sobre pessoas. Eu já disse aqui, senador Jorginho, que eu já fui prejulgado e não tenho uma denúncia contra mim, zero, nenhuma. Eu não sou réu em nenhuma ação. Ficou feliz em ouvir isso, presidente. Eu não sou réu em uma ação. Eu não tenho uma denúncia e não sou réu em nenhuma ação em mais de 30 anos de vida pública. Eu nunca fui condenado a nada. Só que as pessoas querem potencializar, é normal. E eu não tenho a irresponsabilidade. E mais, eu sou uma das pessoas que menos falo em off, porque eu falo francamente da forma que eu sei me expressar. E eu não daria isso. Eu espero que o próprio jornalista, que se equivocou, que ouviu dizer que possa reparar isso para o bem da nossa comunicação. E tenho certeza que a atuação do antagonista, que tem sido uma atuação séria, equívocos qualquer pessoa pode cometer. E eu espero que eu, quando cometa equívocos, eu peço desculpas e reparo o equívoco que eu fiz. Então, eu peço que isso seja feito da mesma forma, para não comprometer a isenção da presidência da CPI. Senhor presidente, o assunto Luiz Miranda foi rápido, ontem veio, o Onyx falou. Vamos ouvir Luiz Miranda, talvez o Onyx. Então, prova e conta-prova. Para nós é muito importante isso, para ouvirmos os dois lados da versão. Eu estou insistindo já há algum tempo na questão da pesquisa de Manaus. Já pedi a mídia, já pedi nesta casa e reforço o pedido. Seria muito importante, algum dos pesquisadores da pesquisa de Manaus, publicada na revista JAMA, viesse a SCPI, juntamente com algum outro, para fazer um contraponto. Por que eu insisto nesse ponto, senhor presidente? Fundamental. A pesquisa da JAMA e a pesquisa da Lância foram fundamentais para mudar os destinos do mundo, do mundo, não é do Brasil, com relação a um tratamento. Por isso que eu volto a insistir, seria muito importante, qualquer pesquisador da lista de pesquisadores que acompanharam a pesquisa lá de Manaus, tivesse um debate nesta comissão, frente a frente, como o senhor quer trazer o Onyx e o Luiz Miranda, não tem problema nenhum, para que nós possamos ouvir os dois lados. Já escalamos alguém do nosso lado e gostos excelentes de poder trazer alguém. Nós tiramos as dúvidas. Eu continuo insistindo, que tem um problema seríssimo na pesquisa, como foi feito também na pesquisa de Harvard, publicada na revista Lância. Então, é mais uma vez um pedido à vossa excelência, já que nós vamos agora ouvir o Onyx e o Luiz Miranda, que nós possamos ouvir quem é o responsável da questão desse tratamento precoce no mundo inteiro. A decisão da OMS mudou depois da pesquisa JAMA. Esse é o ponto importante. O que nós estamos debatendo aqui é a pandemia, o combate ao vírus. E aqui está um ponto fundamental, nessa pandemia, que é o tratamento preconizado ou não pela OMS. Por isso, eu reforço o meu pedido. Obrigado, senador. É bem rápido. Eu queria só discordar com o meu caro colega Randolph, porque ontem eu assisti a coletiva do ministro e não vi, em momento nenhum, ele ameaçando ou insinuando algo sobre a CPI. Em momento algum. Vi ele se direcionando e falando com o Luiz Miranda, sobre o Luiz Miranda. Cabe ao Luiz Miranda recorrer ou buscar a justiça para fazer o que é justo, mas não usar a CPI para ser intermediário numa situação como essa. Então, eu queria, com todo respeito e admiração que eu tenho pelo Randolph, eu não vi movimento nenhum do ministro contra a CPI ontem na fala dele. Obrigado, presidente. Obrigado. Doutora Jurema, a senhora é convocada na CPI, a senhora tem que fazer um juramento aqui. Doutora Jurema Werneck, vossa senhoria promete, sob a palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade no que souber e lhe for perguntado? Prometo, senhor presidente. Doutor Pedro Halal. Doutor Pedro, vossa excelência é convidado, não é convocado, não precisa fazer nenhum juramento, mas se assim eu quiser, eu farei o juramento de vossa excelência. Quero, sim. Doutor Pedro Halal, vossa senhoria foi convidada a prestar depoimento pela comissão, mas pode voluntariamente firmar compromisso e dizer a verdade. Vossa senhoria gostaria de firmar esse compromisso? Sim, senhor presidente. A partir desse momento, os depoimentos estão sujeitos ao compromisso e dizer a verdade nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Eu passarei a palavra por 15 minutos, primeiramente para a senhora, Jurema, e depois para o senhor, senhor Pedro. Então, a senhora por 15 minutos, e aí depois passarei a palavra ao senador Renan Calheiros. Vê o som, eu acho que não estão ouvindo. Alô? Agora sim. Obrigada. Repetindo, bom dia, senhoras senadoras, bom dia, senhores senadores. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade da convocação recebida pelo Grupo Alerta. Para nós é um momento extremamente doloroso. Estamos vendo aqui 507.240 pessoas que morreram em consequência da pandemia de Covid-19 entre nós. Nós, do Grupo Alerta, que somos um grupo de organizações da sociedade civil, estamos em alerta desde o princípio da pandemia. nos reunimos, nos reunimos às organizações Oxfam Brasil, o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, o INESC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Centro Santos Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo, o Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social, e a Anistia Internacional Brasil, que eu represento. Nós nos reunimos desde o primeiro momento, movidas por um sentimento difícil, senador, de angústia, de angústia pela pandemia fora de controle no Brasil. Nós buscamos também movidas por um sentimento, além da angústia, além da dor, também do sentimento de urgência, porque era preciso que todas e todos, sociedade, governos, parlamento, todas as instituições brasileiras, todas as pessoas, toda a cidadania brasileira se unisse para que as vidas pudessem ser salvas. E é isso que eu trago aqui, senador, é isso que eu trago aqui. Eu trouxe uma apresentação, peço, por favor, o próximo slide, em que apresenta dois momentos da ação do Alerta. O Alerta, já em maio de 2020, nós lançamos uma campanha e um manifesto nos principais jornais brasileiros, era chamado Alerta sobre a Responsabilidade pelas Mortes Evitáveis por Covid-19. em maio de 2020, naquele momento, naquele manifesto, já afirmávamos que era preciso uma ação insistente, contundente e aprofundada para proteger a saúde e a vida da população brasileira, e principalmente, era preciso colocar em curso medidas que já estavam à disposição, já em maio de 2020, e digo, ainda no início da pandemia no Brasil, medidas que salvariam vidas. Naquele momento, a gente dizia, senador Renan, que mortes evitáveis têm responsabilidades atribuíveis. O que dizíamos, o que queríamos dizer com isso, é que aquelas autoridades que não cumprissem o seu dever de proteger a saúde e a vida das pessoas, deveriam ser responsabilizadas, e que esse grupo de organizações chamado Alerta se comprometia com a sociedade brasileira de levar adiante os estudos, as informações e as mobilizações para que os responsáveis sejam apontados, as decisões sejam tomadas e principalmente para que essas autoridades passassem a corrigir a rota, virar a página e produzir as ações de forma consistente para salvar vidas. O próximo slide, por favor, fala um pouco desse estudo. Esse estudo, nós começamos a fazer esse estudo ainda no início da pandemia, no início da ação do Grupo Alerta. Já em maio, junho, nós nos reunimos com os pesquisadores Guilherme Loureiro Werneck, do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ, com a pesquisadora Lígia Bahia, do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ também, a Jéssica Pronestino de Lima Moreira, também do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ, e o professor Mário Schaeffer do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Chamo atenção para o nome e para a vinculação desses pesquisadores, porque estão entre as instituições mais prestigiosas das universidades públicas do Brasil. Repito, das mais prestigiosas, a seriedade desses pesquisadores está atestada pelo seu trabalho consistente nesses centros de pesquisa. e esse estudo, esse estudo buscou duas frentes de análise. A primeira é sobre as mortes evitáveis por medidas não farmacológicas no primeiro ano da pandemia. E eu já chamo atenção, já nesse momento, o que eu quero dizer com o primeiro ano da pandemia. No dia, a primeira morte, a primeira morte confirmada por Covid-19 no Brasil aconteceu no dia 12 de março de 2020. A primeira morte com uma mulher da Zona Leste de São Paulo. Primeira morte confirmada. A partir da semana seguinte, nós passamos a analisar a mortalidade registrada no período da pandemia e fizemos isso para um período de um ano. Um ano, de março de 2020 a março de 2021, perfazendo 52 semanas epidemiológicas de observação. Nós também buscamos os dados. Os dados que foram analisados são dados oficiais, senhores senadores, senhoras senadoras. não são dados tirados da cartola nem do bolso de ninguém. São dados oficiais presentes no sistema de informação de mortalidade do DataSus e também os dados do cartório do registro civil. Esses dados são de morte. De morte. Por que a gente usa essas duas fontes principais? Porque o sistema de informação de mortalidade traz informações importantes, mais a qualidade do dado, a precisão do dado vai sendo produzida com o tempo. Os municípios informam para os estados, os estados informam para o nível federal e essa transmissão de dados passa por checagens, para corrigir erros de preenchimento. Então, isso leva um tempo, cerca de um ano, para os dados estarem mais consistentes. Então, a gente, para se apoiar, para garantir mais consistência à informação, a gente foi buscar os dados do cartório do registro civil. Por quê? Porque é especiado de óbito. Ninguém é enterrado sem o registro da morte. Então, a gente comparou essas duas fontes de informação sobre morte no Brasil, fez as correções necessárias, porque são bases de dados diferentes e trazido esses números aqui. Buscamos uma metodologia, uma metodologia que fosse aceita na comunidade científica, uma metodologia que pudesse garantir segurança sobre essa análise. E a gente se apoiou em dois estudos publicados nas duas das mais prestigiosas revistas científicas do mundo, a revista Science e a revista Nature. Essa é a primeira frente de informação. A outra frente de informação é que busca analisar as mortes e evitasmas por ações e serviços de saúde. E eu explico por que são duas frentes. Porque esses estudos da revista Science, eles apontam, nos permitem apontar e de qualquer forma, era uma pandemia, a gente sabe que tem duas coisas que precisam ser feitas. lidar direto, tentar impedir a transmissão do micro-organismo, no caso, o vírus, Sarkov 2, e outro, preparar o sistema de saúde para receber os pacientes. Essas duas medidas contribuiriam para salvar vidas. Então, nós buscamos dados com relação ao serviço de saúde. A gente utilizou também dados oficiais, a PNAD COVID, produzida pelo IBGE, de maio ao final do ano de 2020. a gente procurou também o banco de internações por síndrome respiratória aguda e grave e ali a gente separou só aqueles dados indicados por COVID e nós buscamos também, não está aí no slide, peço desculpas, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde para conhecer que serviços era esse, para ter alguma informação de que serviços era esse. E chegamos aqui com cinco perguntas. Organizei, senhor senador, até, desculpa, presidente, eu deixo aqui a mão, organizamos essa apresentação na forma de perguntas e respostas para facilitar. O estudo está sendo entregue para o presidente, para o senhor relator e para cada senador e senadora integrante dessa CPI, dessa comissão. O estudo está à disposição de todos, todas e todos nós do Grupo Alerta, os pesquisadores estão todos à disposição dessa comissão para responder a qualquer detalhe, qualquer pergunta, mas organizei aqui cinco perguntas para ser mais direta, para usar os meus 15 minutos de forma mais produtiva. O próximo slide, por favor, era, o próximo slide era a primeira pergunta, qual o impacto da pandemia nas mortes no Brasil? Qual o impacto sobre as mortes do Brasil? E aí, a metodologia mais adequada diz que primeiro a gente tem que se perguntar, a pandemia produziu mortes no Brasil? E esse gráfico, o gráfico tem, a gente vê que o gráfico tem quatro linhas. eu peço que olhem para a linha mais escura do gráfico, a linha em preto, que esse é um cálculo baseado numa série histórica de 2015 e 2019 sobre as mortes, o padrão de mortes no Brasil sem a pandemia. Então, a gente tem a linha mais escura, diz que no Brasil se morre mais ou menos naquele padrão, aqueles são os números sem a pandemia no período das 52 semanas estudadas. as linhas em cinza são a chamada margem de erro, não é? Porque pode ter sido um pouco mais, um pouco menos, porque vai haver correções, vai havendo correções ao longo do período. Mas eu chamo a atenção, senhoras e senadoras, para a linha vermelha. A linha vermelha é o excesso de mortes. A pandemia no Brasil, ao longo das 52 semanas, produziu aquelas mortes em excesso. e quantificando aquelas mortes em excesso, a gente pode afirmar que foram 305 mil mortes acima do esperado no Brasil. 305 mil mortes acima do esperado no Brasil no primeiro ano da pandemia, nas primeiras 52 semanas. Os senhores podem perguntar, todas as 305 mil mortes são por COVID? Eu vou responder, tem casos de COVID, mortes causadas diretamente por COVID, mas mortes causadas indiretamente pela presença da pandemia. Significa que pessoas ou retardaram a busca de ajuda e morreram antes de ter ajuda e pessoas que buscaram ajuda, mas o serviço estava sobrecarregado e não foi capaz de dar a atenção necessária e vieram a óbito também. Ou seja, são todas as mortes